Fala galera, TV Gamers da Área, eu sou o Loedra, para vocês, mais um vídeo para o canal, e hoje galera, mais um vídeo aí sobre o Fórmula 1 2018, estamos aí nos aproximando, né, falta o que, um pouco mais de dois meses para o lançamento, então claro que vão saindo agora notícias, novidades, já fiz um vídeo ontem, para quem não ouviu, vou deixar aí na descrição, e agora, mano, um outro vídeo, pois como eu falei naquele vídeo lá, a Coldmaster não tinha divulgado os carros clássicos, pois aí, na minha opinião, eles iriam fazer aquele vídeo, como eles fizeram ano passado, mostrando cada carro ali no YouTube, no canal deles, né, da Fórmula 1, então eles fizeram exatamente isso, lembrando, o canal é oficial da Fórmula 1, vou deixar aqui na descrição, então bora lá, mano, conferir aí o trailer dos dois carros anunciados, dos dois carros clássicos, e depois eu volto e comento um pouco sobre eles, beleza? A Fórmula 1, vou deixar aqui na descrição, e depois eu vou deixar aqui na descrição, e depois eu vou deixar aqui na descrição, Bom, voltamos aqui vocês, viram aí os dois carros anunciados, o primeiro aí foi a Brown, a Brown GP, né, que na verdade era a Brown BGP001, aí o nome do carro, foi um modelo aí usado pelo Ruppens Barrichello, e também pelo Jason Button, usado não, né, pilotado por esses dois pilotos, na temporada de 2009, o carro aí que usava o motor Mercedes FO108W V8, transmissão aí de sete marchas, mais um aí no reverso semi-automático, tinha aí como principal característica o difusor duplo, né, no seu chassi, então foi um carro aí, mano, foi muito bem, ele conseguiu aí levar o Jason Button ao título mundial, né, ficando em primeiro lugar, Rubens Barrichello, que era o companheiro de equipe, ficou em terceiro lugar, em segundo lugar nessa temporada, ficou ali o Sebastian Vettel, e a Brown GP também levou aí o Mundial de Construtores nessa temporada de 2009, Falando um pouco agora sobre a Williams FW25, foi um modelo aí que a Williams usou na temporada de 2003, e os condutores eram aí o Juan Pablo Montoya e também o Ralf Schumacher, e tivemos uma corrida ali do Mark Genet, eu nem lembrava dele, é Mark Genet, algo assim, mas eu não lembrava dele, sinceramente, ele correu apenas uma corrida, essa Williams aí que usava o motor BMW P83 V10 aspirado, e a transmissão aí semi-automático em 7 velocidades, o peso de 600 quilos, isso levou aí o Montoya, né, até o terceiro lugar ali no campeonato, nesse ano aí de 2003, e o Ralf Schumacher, o companheiro de equipe, ficou em quinto lugar. Já no Mundial de Construtores, a Williams perdeu para a Ferrari, foi por pouco, 158 pontos para a Ferrari, contra a 144 da Williams. Bom, galera, então é isso, mano, eram esses dois carros mesmo que eu queria mostrar para vocês, foi o primeiro vídeo aí que a Coldmaster soltou, falando e soltando, falando, corta! Foi o primeiro vídeo aí que a Coldmaster soltou, né, sobre os carros clássicos, então devemos supor, né, que eles vão fazer aí dois carros por vídeo, então assim que serve mais um vídeo, eu trago aqui para vocês. Bom, galera, então é isso, vou ficando por aqui, dê um like ou um favorito no vídeo se você gostou e para ajudar a divulgação do canal, se inscreva caso você é inscrito, diga aí nos comentários qual carro vocês queriam aqui, que a Coldmaster trouxesse novamente para os clássicos aqui do Fórmula 2018, eu vou ficando por aqui, muito obrigado pela visualização e até mais!